Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje vamos conversar com o bailarino Eduardo Severino sobre a 13ª amostra Movimento e Palavra, que acontece amanhã na Usina do Gasômetro. Tem detalhes sobre a programação da 2ª Virada Sustentável de Porto Alegre com o coordenador Vitor Ortiz. E começamos com a presença do músico carioca Lenine Guarani. Ele faz show domingo no Café Fonfon e está aqui acompanhado da cantora Lígia Lazevícius. O Lenine é neto de um músico gaúcho, o Birajara da Silva, e filho da escritora Ana Lazevícius e também do cantor e compositor Taiguara. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer estar aqui. Que legal que você vê você daqui. A Lígia também é minha irmã. Então, são relações familiares que estão aí na gênese do teu trabalho como músico. Como é que isso te influenciou? Pô, acho que completamente, na verdade. Apesar de eu não ter convivido muito com meu pai como músico, tive muita referência dele só como pai, não tanto como músico, mas a obra ouvi muito. Então, ouvi muita música boa em casa também. Acho que isso dá um bom pontapé, assim. A ligação também afetiva, né, com o teu avô gaúcho. Sim, sim. E no caso do teu trabalho, né? Eu estou aqui com o teu CD, Menino da Silva, reuni canções tuas e também de grandes autores da MPB. Como é que foi produzir esse disco? Pô, então, em 2012, na verdade foi bem bagunçado, assim. Eu ainda estava no começo de entender o que era gravar, de entender o que era ter uma vida artística, assim. Mas foi bem bacana também. A Quarup me convidou para gravar esse disco em 2012. E foi bem bacana. É bem importante ter um disco, né? Principalmente como cartão, assim, cartão de visita mesmo. Hoje em dia ainda é muito importante ter um disco gravado. Um disco, como eu falei, mescla composições tuas e também de grandes nomes da MPB, enfim, nomes históricos. O teu lado autoral, né? Você também sente essa influência bem presente? Eu não saberia te dizer com certeza, viu? Meu lado autoral é uma maluquice, assim. Eu componho de muito em muito tempo, sabe? Então, eu não faço ideia de onde vem a influência da minha música. Mas o teu processo é esse, estar em casa ou em algum lugar com o violão e as ideias vão surgindo? Sim, sim. E geralmente quando eu não estou muito bem. Geralmente quando eu estou meio para baixo, assim, acaba saindo alguma coisa. E o disco foi produzido de que maneira? Quanto tempo? Estúdio, enfim, quem participou contigo? Bom, na verdade foi uma gravação bem rápida, assim. Se não me engano, a gente ficou, faz bastante tempo já, mas se não me engano, a gente ficou duas semanas em estúdio. Já ensaiados, assim, né? Mas foi duas semaninhas de correria ali. O produtor do meu disco, que é o Pedro Baldanza, também me ajudou muito na época. Acho que é isso, foi... Mas, Lenin, vamos de música, então? Pô, com certeza. Primeira música, por favor. Chama a Medo de Amar, do Vinícius de Moraes. Vira essa folha do livro e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar não faz ninguém feliz Agora vá tua vida como você quer Porém, não se surpreenda se uma outra mulher Nascer em mim Como no deserto uma flor E compreender que o ciúme É o perfume do amor Obrigado, Lenin. Obrigado. E no próximo bloco, nós vamos continuar conversando sobre o show que acontece domingo no Café Fonfon. E na próxima semana, de 30 de março a 2 de abril, Porto Alegre recebe a segunda edição da Virada Sustentável. O objetivo é debater temas para compreender o conceito de sustentabilidade E a sua aplicação. E para falar sobre a programação, está aqui o coordenador da Virada Sustentável, Vitor Ortiz. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Newton. Prazer estar aí de novo no Estação Cultura. Uma super coincidência, né? Te receber aqui no dia que está o... O Lenine. O Lenine. Foi super bacana porque eu conheci o Taiguara. O Taiguara foi um ídolo para a nossa geração, principalmente pela história de resistência, né? Que ele representou para a gente, né? De resistência àquele momento de ditadura militar e de restrições das liberdades. O Taiguara foi um ícone da nossa geração. Então, o artista que fazia política também porque pensava na sociedade e achava que a arte tinha alguma coisa a ver com ajudar a sociedade a sair daquela situação. Vitor, pensando na sociedade, como é que vai ser a proposta da programação da Virada Sustentável? Bom, a Virada este ano, na sua segunda edição aqui em Porto Alegre, ela vai trazer um elenco de programação, seminários, debates, encontros, oficinas, rodas de conversa, atividades com culinária, também uma programação artística, musical, importante, de sexta, de quinta até domingo, como tu disse aí no início da programação, em quatro diferentes lugares da cidade. Na Casa de Cultura Mari Quintana, no Centro Cultural Vila Flores, lá no quarto distrito, no bairro Floresta, no Sesc Campestre, um ecoponto mais descentralizado, lá em cima, na Protásio Alves, e na Redenção, com espaços que vão acolher toda essa programação diversificada e que vão estar em pleno funcionamento. Aí o conceito de Virada é uma sequência de atividades. São mais de 200 atividades, todas elas gratuitas, de diferentes perfis, convidando a comunidade Porto Alegrense, a todos os nossos conterrâneos, cidadãos que vivem a cidade, a fazerem uma reflexão sobre o tema da sustentabilidade. Uma reflexão que é crítica, no sentido de pensar os problemas da mobilidade urbana, do desafio da gestão do lixo, dos resíduos sólidos, o problema das nossas águas, os recursos hídricos, a crise climática. Tudo isso, um lado preocupante, nesse torno do sistema de sustentabilidade, e um outro lado que é de esperança. Nós vamos estar, por exemplo, no seminário que acontece lá no Vila Flores, na feira que nós vamos realizar lá no domingo, o seminário é sexto e sábado, e a feira no domingo, nós vamos trazer à exposição, à mostra, empreendimentos inovadores, sustentáveis, que tem uma outra ética, uma outra pegada dessa questão dos negócios, já dentro de uma ideia de uma sociedade do futuro, que, enfim, que aí está preocupada com a questão da sustentabilidade como uma questão fundamental. Vitor, a cultura também está presente na programação, quais são os destaques? Os destaques culturais estão principalmente nos dois concertos que nós vamos fazer, no Largo Glênio Pérez, o primeiro acontece no dia 30, marcando a abertura da virada, às 18h, a partir das 18h30, e será um concerto da Orquestra da Ubra, regida pelo nosso querido maestro Tiago Flores, apresentando as grandes canções que marcaram a história dos festivais nativistas no Rio Grande do Sul, com participação do Chico Sará, do Maurício Marques, do Sérgio Rojas, da Shana Miller e do Neto Fagundes. Esse é na quinta-feira. Na sexta, também ali no Largo Glênio Pérez, vamos ter os tambores da cidade com os nossos dois grandes blocos, o Turucutá e o Bloco da Laje, com o seu espetáculo show, obviamente que acolhendo aquela população que está saindo do trabalho, indo para casa, e já vai se encontrar ali com uma das principais atividades da Virada Sustentável. E para encerrar a programação artística, no domingo, na Redenção, a partir das 11h30 da manhã, nós vamos ser outra vez uma orquestra, dessa vez a Orquestra da Unicinos Ancheta, regida pelo maestro Evandro Matê, com a participação dos Juntos, que é o Antônio Villarrois, o Bebeto Alves, o Nelson Coelho de Castro e o Gelson Oliveira, músicos que representam, simbolizam, vamos dizer assim, tudo que de Porto Alegrense nós temos na nossa cultura musical. E além desses concertos, são várias outras atividades, clowns, teatro, música, performances, integrada a essa programação geral, que, como são muitas informações impossíveis de transmiti-las, estão lá no site viradasustentável.org.br. Legal. Vitor, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que a segunda Virada Sustentável acontece de 30 de abril a 2 de maio. Bem, a Estação Cultura agora faz um breve intervalo e no próximo bloco tem mais música ao vivo com Lenine Guarani. E um bate-papo com o bailarino Eduardo Severino sobre a mostra Movimento e Palavra, que acontece amanhã na Usina do Gasômetro. A Estação Cultura está de volta só fazendo uma correção. A segunda Virada Sustentável acontece de 30 de março a 2 de abril, então, em vários locais aqui em Porto Alegre. E neste sábado, na sala 209 da Usina do Gasômetro, tem a 13ª edição da mostra Movimento e Palavra. O evento vai contar com duas oficinas de dança e a apresentação de quatro trabalhos de coreógrafos convidados. E para falar da programação, está aqui o bailarino Eduardo Severino. Tudo bem, Dado? Tudo bom, Nilson. Que legal. Essa mostra já tem três edições, né? Três edições. A gente começou essa mostra há 11 anos, mais precisamente lá na Usina do Gasômetro, no projeto Usina das Artes. E acho que teve um ano que a gente fez duas edições, assim. Então, é muito legal. É um momento de encontro, de pensar a dança. É um momento de abrir espaço para artistas de dança que fazem dança mais experimental, né? E, sobretudo, também para que esses artistas e com o público, a gente consiga conversar sobre os seus fazeres, sobre as suas pesquisas. É importante olhar no olho e falar sobre as suas experimentações. Por isso, Movimento e Palavra, né? Por isso, Movimento e Palavra. É um momento de assistir e conversar. É, a gente geralmente tem uma mediadora e uma provocadora, ou duas provocadoras, né? Ou provocadores, né? Nessa amostra, a gente vai ter a mediação da Mônica Dantas e as provocações da Ana Medeiros e da Ciberi Sassi, que também vão dar duas oficinas no dia 25, no sábado da manhã. A Ana Medeiros de Dança Butô, né? Que faz uma pesquisa sobre Dança Butô. Ela estudou no Japão. Ela tem esse... Ela circula entre Tóquio e Japão e Porto Alegre. Ela estudou com o filho do Kazuono, né? O Yoshito Ono. E a Sibélio Sassi, que vai... Que tem a pesquisa sobre Laban, né? E tem mais a oficina do Sherwood Chan, né? Que vai dar... Ele vai dar essa oficina no dia 26, no domingo. Que é um cara que está passando por Porto Alegre, fazendo uma residência na Galeria Península. E a gente catou ele, até porque ele queria conversar e dialogar com artistas de dança contemporânea da cidade, né? Que eu acho super legal isso. E a moça está aberta para isso, né? Para essas... Essas coisas casuais, assim, de artistas que estão passando. Sobre as oficinas, quem que pode participar? Como se inscrever? É público... É assim, eu acho que a oficina do Sherwood, eu acho que é mais voltada para já iniciados, né? Em dança contemporânea. E a oficina da Sibélio e da Ana, eu acho que podem participar iniciantes também, né? Bom, e à noite, na Unzino do Gasômetro, vai ter a apresentação de obras, né? De quatro coreógrafos convidados. Quem são esses coreógrafos? Então, é... São... Um dos trabalhos é o Aquados, da Eva Chu. Ela vai mostrar um fragmento desse último espetáculo que ela fez, que é sobre violência doméstica contra a mulher. Um trabalho super legal. Ela vai mostrar só um fragmento para a gente poder falar, para ela poder também falar sobre o processo, o processo de pesquisa dela, né? O Marcos Filipim, que é um coreófico baileiro que circula entre São Leopoldo e Porto Alegre e que tem uma pesquisa sobre impermanências da vida. Ele fez o último espetáculo, Sete e oito... Sete e oito impermanências, eu acho que foi. Não sei se tu... Não lembro. Gucha, com a Thaís Petsoudi e ele. Não lembro também o nome agora do espetáculo. Marco Chagas, que é um cara que trabalha com uma dança afro-urbana. Ele tem uma pesquisa super legal. O nome do trabalho dele é 23 e 15. O trabalho tem 23 minutos e 15 segundos. E um pessoal que vem de Santa Maria, que tem um pessoal bacana lá também desenvolvendo trabalho em dança contemporânea, né? Agora tem um curso de graduação em dança lá em Santa Maria também. Pipocaram vários cursos de graduação em dança, né? Aqui no Sul, pelo Brasil. E ela vem mostrar, junto com outro coreófico, o Luca Pila, né? A Pamela Ferreira. E eles vêm mostrar um trabalho, um trabalho que eles estão desenvolvendo lá. Eduardo, muito obrigado pela tua participação. Pô, eu que agradeço. Muito obrigado. Lembrando, então, que o evento acontece amanhã e domingo na sala 209 da usina do Gasômetro. E tem agora mais música ao vivo aqui na estação com Lenine Guarani, por favor. Meu guri do Chico Buarque. Quando seu moço nasceu, meu arrebento Não era o momento dele arrebentar Já foi nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome pra lidar Como fui levando, não sei explicar Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega no morro Com carregamento Pulsera, cimento Relógio, pneu Gravador Rezo até ele chegar Cá no alto Essa onda de assalto Está um horror Eu consolo ele Ele me consola Boto ele no colo Pra ele meninar De repente acordo Olho pro lado E o danado já foi trabalhar Olha aí Olha aí É o meu guri É o meu guri Olha aí Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí É o meu guri É o meu guri Olha aí Olha aí Olha aí É o meu guri Quem mostra o seu trabalho hoje aqui no Estação Cultura é o músico carioca Lenine Guarani. Ele faz show neste domingo no Café Fonfon e está aqui acompanhada pela cantora e também sua irmã Ligia Lazevicius. Como é que vai ser o show de domingo, pessoal? Então, o show de domingo está sendo uma surpresa até para a gente, na verdade, porque eu estava há um ano e meio, eu estou morando em Paraty agora, faz quase dois anos, e fazia tipo um ano e meio, assim, que eu encontrei a Ligia por três horas, sabe? Então, cheguei agora, a gente está meio ainda armando. Muitos ensaios. Começamos a ensaiar agora, mas... Mas vai ser bem legal, a gente está com músicos jovens, é o Bernardo Zubaran e o Gustavo Pereira. O Gustavo está ligado, o pai dele é ligado ao Bloco da Laje, músico já desde pequenininho. O Bernardo Zubaran é filho da Dionara, lá do Odeon, toca muito bem também, baixo, gaita e piano. Você está morando aqui agora, né? Eu estou morando aqui faz três anos e meio, eu sou lá de São Paulo. E como é que está sendo a tua relação com o pessoal daqui que já conhece bastante gente, né? Muito bacana, eu estou tendo contato com uma galera bem jovem, um pessoal que está fazendo música autoral. Todos muito talentosos, inclusive. É um pessoal assim, do Compasso Novo, pessoal do Festival Canto Livre, da OSPA, do UPA. Tem muita gente bacana, bem interessante, muito receptiva a cena musical, pelo menos a cena musical jovem. A velha é mais experiente também, muito bacana. E tudo isso começou numa oficina de composição com o Cleiton e Cleidir. Foi, exatamente. O que a gente fez foi na URGS? Foi juntos no Salão de Atos. E o repertório do show, vocês estão construindo ainda isso? Sim, a gente está construindo ainda. Mas o repertório do show basicamente são as nossas referências, né? A gente sempre escutou muito Bossa Nova, música popular brasileira em geral, assim, né? E é isso, a gente está indo mais para esse lado mesmo da Bossa Nova, do samba, das... Querendo ou não, as referências vão sempre mais pelo Vinícius, Tom, Chico Buarque. Sim. A gente está indo por esse caminho, vai ser bem interessante, vai ser bonito. Composições suas também vão estar presentes, alguma coisa? Sim, vai ter alguma coisa minha. Eu... faz um bom tempo já que eu não toco minhas composições, por não estar fazendo shows mesmo. Eu estava há um tempo só lá em Paraty, assim. Então, e eu estou muito acostumado a fazer minhas músicas com a banda que gravou comigo, né? Então, como é uma novidade o grupo que está tocando aqui comigo e tal, eu vou fazer alguma coisinha do meu repertório autoral, mas não vai ter muita coisa, não. Vai ser mais... vai ser mais mostrando o nosso trabalho de intérprete mesmo do que o autoral. Valeu, Lenine. Poxa, muito obrigado, Nilton. Obrigada. Lembrando, então, que o show acontece neste domingo no Café Fonfon. A Estação Cultura de hoje fica por aqui e a gente se vê na próxima edição, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai. Só danço o samba, só danço o samba, vai. Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai. Só danço o samba, só danço o samba, vai. Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso Só danço o samba, só danço o samba Só danço o samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai Só danço o samba, só danço o samba